Aquieta o teu coração, sabe por quê? Porque assim como Deus viu o desespero de Agar naquele deserto Assim como Deus viu o desespero e ouviu o choro de Ismael naquele deserto E mandou providência, Deus manda eu te dizer que tem providência do céu chegando pra você Aquieta o teu coração Agar Porque Deus ouviu o choro de Ismael E Ele vai entrar com providência na tua vida é hoje Ele tá trazendo providência pra tua vida é agora Aquieta o teu coração Porque eu ouço tudo Eu vejo tudo E eu faço como eu quero no tempo que eu quero É no teu limite que Jeová chega pra te entregar vitória É no teu limite que Jeová chega pra te entregar honra Aquieta o teu coração Assim te diz o meu Senhor Porque Ele ouviu o choro do menino E não só ouviu o choro do menino Como viu o desespero de Agar Ou seja, o teu desespero Deus chega hoje com providência Se tu crê, curte, compartilha Marca alguém que precisa ouvir essa palavra Recebe, tome posse E deixa aqui o teu nome e o teu pedido de oração nos comentários Deus abençoe Aquieta a ti Porque Deus ainda é providência No meio da seca, no meio desse deserto Deus te abençoe Cinco litros de água E apenas um bocadinho de pão Não faz mais parte da tua vida, Agar Deus tem banquete Pra você e pra Ismael Que Deus os abençoe Legenda por Sônia